Olá, sejam bem-vindos ao programa Luiz Costa, que entra na sua casa levando informação, entretenimento, cultura, beleza e muita moda. Bem gente, hoje é dia 20 do mês de março, hoje damos início ao outono 2019, estação onde as plantas, as folhas caem e começam a esfriar em nossa cidade. Eu particularmente adoro, outono e inverno é a minha estação preferida, todo mundo gosta muito do verão, eu também gosto do verão, mas eu acho que o verão é muito bom para você curtir praia, para quem curte a serra, esse friozinho, a gastronomia, é a época que a gente se veste melhor, é onde a moda realmente mostra toda uma elegância e glamour, e é isso que a gente vai mostrar durante todo esse mês daqui para frente, essas dicas de moda, de inverno, de outono, que é muito gostoso e prazeroso para todos nós. E a nossa cidade de Teresópolis tem o prazer de ter essa temperatura o ano inteiro praticamente, esse ano o verão praticamente foi dias muito frios e agora tem dias mais quentes e mais frios, mas com certeza a gente vive momentos agora que eu particularmente adoro, que é ficar bem quietinho na minha casa vendo minha TV, cobertor e ir aos restaurantes e consumir essa estação que é tão fantástica que eu adoro muito, principalmente aqui na nossa cidade. Bem gente, no programa de hoje, no primeiro bloco, nós vamos conversar sobre vacinação, justamente porque estamos entrando numa fase que é justamente onde a temperatura cai e as coisas, as viroses começam a acontecer, né? Então a gente vai falar sobre vacinação, que está aberta nos postos de saúde, vamos falar tudo o que está acontecendo nessa área e no segundo bloco vamos conversar com a nossa querida Ednar Corradini, que recebeu agora a medalha da Imperatriz Teresa Cristina das mãos do prefeito Vinícius Claus, ela e mais cinco mulheres e a gente vai descobrir um pouquinho sobre essa premiação que ela recebeu. E no terceiro bloco nós vamos conhecer a Inove lá de São José. Então fique aí, porque depois do intervalo dos comerciais a gente volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa, com muitas novidades para você. Até já! Legenda Adriana Zanotto